Música A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior É o que? Música Eita a situação do céu Vixe Maria Vem chuva Olha o vento que tá dando E aí rapaziada Belezinha com vocês Rafinho, tá frio papai Tá frio papai, tá chovendo Pra calamba Se enrola aqui no paninho Deita aqui, deita Assim, assim, enrole Enrola aqui Vai papai, ele tá ali também, mas Rafinho Mano, é tempo frio assim, Rafi Pierre Mano, só fiz bichivo que eles tem um pelo curto Aí mano, faz frio pra caramba E eles ficam com frio mano E aí quando chove assim, fica com frio da água Até né pai, com frio Vou botar ali sozinho aí, pra vocês se cobrirem E aí rapaziada, belezinha com vocês? Eu sou o Everton Estamos começando mais um vídeo Deixa eu só acender as luzes aqui Porque tá escuro né mano Senão vocês não vão me ver direito Fui aqui comer um pãozinho agora Acabei de acordar Quando chove, meu amigo, eu já durmo Quando chove, o negócio fica louco E que ela tá aqui assistindo um repórterzinho E faz tempo que ela disse que assistiu repórter Então ela tá assistindo Que a gente assiste repórter assim ó Pelo celular E tá, poxa Vamos cuidar noninho Menininha Que fofinha Veja um repórter Aí o Mike O Mike Tassi é O pessoal chama aí do Mike Tassi Aí tá vendo tudo Vamos assistir aqui um repórterzinho Antes de trabalhar Que é pra gente saber das notícias Das coisas né mano É verdade A gente não assiste televisão não Tá ligado? A gente assiste ali Transmissão ao vivo E já era Pra que TV Hoje em dia Mano, aqui em dia As televisão vai ser extinta mano Na moral Quem assiste televisão mesmo Hoje em dia É o pessoal mais antigo 2 mil e pouca pessoa assistindo Aí 2 mil 2 mil E trezentas pessoas Na televisão Olha Olha Recife como tá mano Olha Olha pra aí Ixi É água ovo mano Graças a Deus que eu moro Na cidade abençoada Que não alaga mano Se alagar Carpina Vou dizer Acabou Pernambuco Porque aqui Carpina É alta Então mano Não alaga de jeito nenhum Nunca vi uma notícia Que Carpina alagou Aqui é alto Não tem essas ladeironas Não, não tem também não Ladeira Tem sim Tem ladeira mas não tem Ladeira assim tipo Olinda Vamos dizer Aquela cidade lá Como é que tu foi Machado Machado Tem ladeira pra caramba Bicho Maria Carlos é aqui Embaixo é uma barreira Pois é então Aqui Carpina é top É Realmente Então deixa eu comer meu pãozinho aqui ó Olha Ah Cacraçuqueta Que delícia cara Eu tava falando aqui pro pessoal Que televisão vai existir mais não Viu que o pessoal não tá assistindo mais não Só quem assiste televisão agora é o pessoal Mais antigo Vamos dizer que já tem aí seus 50 anos 40 anos Existe uma novelinha Não sei como é que novela existe aí né E eu não perco o meu tempo de novela Desculpem aí quem Quem gosta de novela mas Não é pra mim não Tá ligado Faz mais de 10 anos que eu não assisti Eu nunca vi uma novela Faz mais de 10 anos Faz mais de 10 anos Faz que eu conheci novela mano Sabe por que? A história é a mesma E assim Um ano vai morrer Não sei o que Antigamente eu assistia muito novela quando eu era pequeno Minha mãe né Eu não tinha televisão em casa Mas era escravizaura Amor Era era mais novela né mano Era massa Porque tinha uma história né Aí minha mãe ia pra casa da minha avó A gente ia assistir tudo lá As novelas lá Malhação era top Era um pessoal né Mas hoje dia meu Deus do céu Rebelde? Não é pessoal rebelde Assim Rebelde nunca assistiu não É isso Deixa eu comer meu pãozinho aqui Tá gostoso ó Tem o que aqui? Salaminho O queijinho E minha marmita Tá ali ó Aquele jeito Salando pra mais tarde Não é do almoço É isso E gente Que ela completou o ano É Eita Já vinte e oito aninho E vou resumir com duas palavras Parabéns 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 Na flor da idade Que era lá Espetou o ano né Pois é Ela gravou rapaziada Pro canal dela Sendo que Eu fiz uma cagada Eu mexi lá na câmera dela E ficou com os arquivos pesados Que merda hein Ela tá rebolando ali Pra ver se consegue recuperar algumas coisas Eu tô fazendo uma manobra Porque assim Como graças a minha câmera uma gopro Aí ela consegue conectar no celular Aí o que a gente faz A gente consegue pegar o arquivo Diminuir um pouquinho a resolução né E salvar o próprio aparelho Agora só que nesse sentido A gente tem que pegar um aplicativo qualquer Ele tá no aparelho Ele não vai ficar 100% aquela edição Que tal mas Dá pra desenrolar Pois é mano Eu mexo não sei o que Eu sei lá o que deu ali mano Porque eu sempre mexo Porque pra gravar à noite É uma configuração Pra gravar durante o dia é outra Que engraçado Que tem coisa que tu mexeu Que ficou normal Eu acho que foi bom Sei lá o que deu mano Eu sei que sobrou Foi bolo pra nós Olha Aqui já é o segundo bolo né É porque esse foi o bolo em um É O bolo principal a gente já comeu Eu fui feio pra comer Ah bom Tá gostoso E esse aqui ó Não dá Tem até fruta cristalizada Vou levar esse nome Espadinha, docinha Sei lá Eu acho que só o bolo tá bom Porque a cachorra daquela não bicho Não é esse nome E ela pegou A cadeira tava perto Ela subiu no bujão Aí Foi lamber o redor da chuva inteira bicho Cachorra? Oxi Cachorra da festa Eu quero essa cachorra nada Vamos botar aqui as capas rapaziada Pô moço tem que bater Bater? Não tem não Se tivesse bicho aqui já era De como? Botar as capas que tá chovendo E aí tem que ir de capa né mano Eu não gosto de usar isso aqui velho Mas tem que usar Porque fica ruim pra subir na moto É É Quando você fala assim né E aí Aí quando chega lá Tem que tirar a capa todinha Botar pra secar Botar pra secar Pessoal na agonia desse bolo Tem que usar né Melhor do que se molhar Minha minha já tá toda furadinha Já Essa capa tem muita vinte Pobre é uma coisa triste Vou comprar outra já Vou comprar uma mais atualizada Que isso aí Vou comprar uma outra Olha lá Olha lá Olha só A capa tem que ser preto O negócio de O pessoal compra a capa Deixo Essas capas de moto assim Azul Verdeiro Que ser preto Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Eita rapaziada Vamos trabalhar Cheguei aqui na loja Começar a fazer projetinho aqui na moto da turma Tem até uma bike ali ó Pra gente personalizar ela Calói Não sei nem qual é o ano mano Nem o dono sabe que ele comprou esse quadro Eu acho que ela é bem antiga Porque calói Nesse estilo de quadro aqui Hoje em dia é meio complicado Mas olha como ele é Tá ligado mano Pintou Ele vai colocar o adesivo Depois vai invernizar Ele queria o ano dela mesmo É calói Calói Turbo Nossa sim Assim que aí eu não A gente procurou o adesivo dela E não achou não mano A gente ele disse que eu visse um adesivo aqui da calói Que encaixasse nela e colocasse Então É isso É o que vai acontecer E a CBTU está ali ó Pronta pra receber A personalização dela Que a gente vai dar continuidade hein rapaziada Eu acho que hoje Eu vou fazer um detalhezinho aí no paralama Eu não vou deixar ele todo prata Então vocês vão estar por dentro Calma aí Gente do céu Como as horas passa ligeiro Já é onze E uns quebrados já E até com fome Por isso que eu tô com a barriga rotando já Tá com fome? Eu tô com fome Eu vou almoçar Lanche não Eu vou almoçar meu velho A gente fez um trampo aqui E terminei E vou almoçar Se der tempo Eu vou fazer o detalhe do paralama da CB Twist Né Pra ver como é que vai ficar Tô correndo aí a massa Então vou fazer Não vai ficar tudo prata Beleza Tá suja hein mano Tá suja pra caramba Rapaziada Eu tirei o adesivo do tanque da CB mano E olha Que já apareceu aqui mano Mano não sei porque mano Quando Não sei o que que tá acontecendo mano Deve ter algum Molecha de um sei lá Unha de gato Sei lá como unha é Será que os gato tá entrando lá em casa mano? E subindo em cima da moto? Tá doido mano Toda vez tá apareceu um risco ali em cima já Não sei o que eu faço mais não Música Cadê? 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 Cadê sem sua? E aí? Vem vai E aí, rapaziada, chegamos em casa, graças a Deus. O que você grava? 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 Já vou ligar aqui o meu ventiladorzinho, velho. Esse é guerreiro, viu? Olha a dona Voretta e Celia. Foi eles que me deram. Não foi, irmão? Foi a dona Voretta e Celia que doou esse ventilador para nós? Foi, porque está escuro, amor. Foi ele mesmo. O da gente deu problema. Aí a gente levou para consertar. Só que quando chegou lá, o homem disse que não tinha mais para feinar. Então, eu vou dar um para vocês. E esse acertou na lata. Tem 100 anos. Eu uso as chinelas aqui para dar apoio. Mas, olha, eu boto no dois aqui, mano. No um, o bicho é bom. Esse maluco é brabo. Pode ter mil poeira na hélice dele. O bicho tem a mesma força. Estou dizendo a vocês, pode estar bom de que a força dele é a mesma. Mas a gente lava, limpa o bichinho, né? É que ele já está encardidozinho assim, porque já é velho, né, mano? A pessoa que não vai ficando velho. Não vai ficando com as pernas, né? E o gado. O ventiladorzinho, olha. Era branquinho. Está ficando amarelinho já. Está sujinho o bichinho também. Vou dar uma lavada nele, dar um grauzinho. Está aí. É o que salva nós, mano. Temos esse ventilador aqui já faz o quê? Uns... Rapaz. Já faz muitos anos, mano. Já faz acho que uns 5 anos a mais. Agora que deu isso aí a gente. Faz tempo, viu? Eita, rapaziada. Estamos em outro dia, rapaziada. E olha o solzinho. Eita, um solzinho massa, mano. Agora foi um solzinho, né? Graças a Deus, mano. Quando chove, até para trabalhar, irmão. Os clientes não vêm. Aí atrapalha um pouquinho, né? E eu não vou ter que usar isso aqui, né, mano? É, meu parceiro. Tu pensa no cara que não gosta de usar essa parada sou eu. Eu acho que ninguém gosta, né, não? Então eu ir para cá que hoje a gente não vai precisar. Eu acho. Tomara que o tempo não mude mais tarde. Mas eu acho que não. Já vai eu aqui de novo. Botando marmita. E, rapaziada, não deu tempo ontem de fazer a parada do paralama, né, mano? Que eu tava querendo fazer, né? Pra mim foi ontem, pra vocês foi hoje ainda. Eu tô com vontade de deixar essa bordinha aqui, ó, preto, tá ligado? Esse meinho preto. E só, tá ligado? Pegar essa curva aqui assim, ó. Nessa orelhinha. Deixar preto. E aqui em cima também preto. Ou aqui nas laterais. Não sei. Aproveitar as curvas. Por isso que eu gosto de moto com muita curva. Porque dá pra fazer vários detalhes, mano. E eu acho que eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Rapaziada, na moral, deixa aquele joinha. Isso fortalece bastante nós aqui. Beleza, rapaziada? A divulgar mais o canal YouTube aí. Divulga mais pessoas. Então, todo vídeo você deixar o joinha vai ser bom pra gente aqui. Beleza? Então, ajuda nós pro canal crescer. Estamos aí com 3.310... É, 310 inscritos, mano. Chegamos aos 310 inscritos. Então, a meta é os 4 mil inscritos. Então, ajuda nós. E é isso. Tamo junto. Valeu. E fui!